Fala pessoal, meu nome é Renato Alves, esse aqui é o Dica Jazz e hoje eu vim falar de possibilidades de escalas em cima do acorde dominante No Jazz, uma cadência muito comum é a cadência 2-5-1 por exemplo, Ré menor, Sol e Dó Naturalmente a gente poderia tocar a escala maior aqui que iria dar certo para os três acordes Porém o Jazz a gente costuma pensar acorde por acorde e esse acorde dominante é um cara muito legal para a gente poder gerar uma tensão ou colocar um colorido a mais nele Como que a gente faz isso? A gente faz isso alterando as tensões do acorde Dentro do campo harmônico maior de Dó, a gente teria que no Sol a gente tocaria o Sol mixolídio tendo as extensões nona maior e décima terceira maior disponíveis A décima primeira justa é a Voide, ela não entra Só que a gente pode alterar e pegar essas escalas de outros campos harmônicos Por exemplo, do campo harmônico da menor harmônica ou do campo harmônico da menor melódica E hoje eu vim falar de cinco escalas que a gente pode usar nesse acorde dominante, nesse Sol 7 Por exemplo, a gente pode pegar a escala mixolídio e quarta aumentada que seria a do campo harmônico da menor melódica que seria essa escala aqui A gente teria as extensões disponíveis nona, décima primeira aumentada e décima terceira maior Outra escala que a gente pode usar, nesse Sol 7, é a escala mixolídio bemol 9 e bemol 6 que vem do campo harmônico da menor harmônica Essa escala, ela teria as extensões bemol 9 e bemol 6 disponível Seria isso aqui Outra escala que a gente pode usar, é a escala alterada que é a escala que vem do campo harmônico da menor melódica Então, seria isso aqui Na escala alterada, a gente tem disponível bemol 9, sustenido 9, sustenido 11 e bemol 13 A outra escala é a escala dondim Ela é uma escala simétrica que ela seria meio tom, um tom, meio tom, um tom Seria isso aqui Teria disponível bemol 9, sustenido 9, sustenido 11 e 13, as extensões E por último, a escala hexafônica Seria uma escala simétrica também, que vai de um em um tom Seria isso aqui Então, agora eu vou tocar um pouco com cada uma dessas cinco escalas E você vai ver como fica um colorido diferente em cada momento Música Amém. 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 Muito importante a gente lembrar que essas escalas, a gente tem que pensar no clima para cada escala. Para cada escala você dá o nome de alguma coisa, de alguma sensação ou de alguma coisa que te lembre alguma ideia. Porque a gente precisa ter esses climas na cabeça e o som da escala na cabeça para a gente poder tocar elas e fazerem elas soarem. Para a gente poder usá-las para criar sensações diferentes e poder sair um pouco da escala maior ali. É isso aí, gente. Se você gostou, se inscreve aí, ativa as notificações para a dica da semana que vem, deixe um comentário, uma sugestão, dúvidas, que eu respondo com o maior prazer. Até uma próxima.